Boa tarde, família Abelha, aqui estamos em BH, Minas Gerais, mais uma parte aí da Coméia, né? Viemos aqui trazer mais um para a família, o Xará Luiz Fernando. Nós vamos hoje falar de Aio Verda, tá? Esse nome esquisito aí que nem eu sei o que que é. Mas nós vamos descobrir agora, beleza? Vamos lá Luizão. Saudações Chico, família Abelha, gratidão, muito bom estar aqui, vamos bater essa prosa, né? Eu sou da Roça também, então é uma prosa ayurvédica. A gente entendeu um pouquinho dessa medicina. O que é o Ayurveda? Essa medicina indiana, uma medicina milenar. A gente tem ideia, nós temos registro aí de sete mil anos que se pratica o Ayurveda, né? No mundo, já entre os encarnados, né? E é interessante que a gente vive um momento no mundo que a gente vai lendo não só o Ayurveda, mas como em várias tradições, essas medicinas antigas, ancestrais, voltando com a força máxima. Isso é um ótimo sinal, porque quer dizer que nós, de alguma forma, como civilização, nós chegamos em algum lápis, onde achávamos que estavam as respostas, batendo lá nesse topo, não encontramos exatamente aquilo que estávamos procurando, ou as respostas que almejávamos. E aí a gente começa a fazer esse caminho de volta, lá no berço, né? Onde os nossos ancestrais já nos mostraram qual caminho. Então, os filhos que saem de casa, a gente começa a voltar e buscar essas soluções. Então, Ayurveda, isso significa ciência da vida, né? Ayurveda, ciência da vida. Ayurveda, justamente porque eu estava batendo um papo aqui com o Luiz antes de a gente começar, e ele me perguntou o que que trata Ayurveda, né? Então, de uma forma simples, né? É, de uma forma simples. O que que é, né? Porque é um nome esquisito, né? Ayurveda, o que que é isso? Porque Ayurveda é sânscrito, né? Sânscrito é uma das línguas mais antigas que existem na Terra hoje. E eu estava falando que é uma das línguas, junto com as nativo-americanas, algumas delas, que são as mais próximas do som do universo. Então, é onde a fonética dessa língua, ela não traz uma tradução de uma palavra, ela não tem um significado de um objeto. Isso mostra que até a nossa língua, por exemplo, como português, ela é concreta. O latim não, o latim também ele é fonético, isso quer dizer que ele tem um significado, ele tem uma penetração na nossa mente, que pode até trazer curas, né? Com os mantras, com os cantos, num plano sutil. Então, eu já estava falando, Ayurveda, Ayurveda, ciência, ciência da vida, ela vem trazer uma forma de tratamento do ser humano de forma integral, ou holística, no sentido que vem de holos, né? Do todo, né? O que que é o todo? É a gente falar que o Ayurveda sempre vai olhar para o ser humano, para o estado físico dele, emocional, mental, espiritual. Então, a gente sempre trata, desde hoje. E tem uma coisa interessante, Xará, que é o seguinte, O Ayurveda, que fala assim que 100% das nossas doenças, parte, se for 197, parte do nosso pensamento. Então, tudo que acontece com a gente, ele vem de uma emoção, de um pensamento nosso. Então, a gente cocria tudo isso. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente vai adoecer, nossa, quando a gente vai adoecer, não, né? No processo de adoecimento, melhor dizendo, ele vem aqui, vem de um plano sutil, um plano denso. O plano denso é o quê? O corpo. Então, na verdade, o nosso corpo só vai materializar aquilo que já está sendo criado. E aí, o que que é o... O que eu acho, né? Eu, Luiz, acho bacana no Ayurveda. É que esse processo de cura, ele faz o caminho inverso. Ele faz do denso para o sutil. Você fala assim, como assim, Luiz? O que você quer dizer? Eu quero dizer que no Ayurveda, ele fala assim, que toda doença, no físico, parte do meu... Acontece primeiro no trato digestivo. O que que significa o trato digestivo? Qual que é a relação do trato digestivo? Ele tem a relação seguinte, você já ouviu aquele ditado, você é o que você come? Peixe, eu já ouvi, o peixe morre pela boca, né? Também. Mas é isso aí, a gente é o que a gente come, é isso mesmo. O Ayurveda, ele não fala assim, ele fala que você é o que você digere, aquilo que eu consigo fazer é a digestão. Então, o trato digestivo, ele tem o que? Tem o estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, ali estão o que chamam das sedes principais, né? Dos doshas, ou os humores, né? Do que quer dizer o que? O biotipo de cada ser humano. Antes da gente entrar nesse papo assim, o que quer dizer isso? O Ayurveda, ele entende que tudo o que eu como seja um alimento. Tudo o que eu leio, tudo o que eu estou vendo, todo o filme, toda a impressão que eu tenho, é um alimento. É um alimento. E eu faço tudo o que, eu capto nos meus cinco sentidos, é um alimento. E eu faço, eu preciso digerir isso. Então, quer dizer que na hora que a gente liga a televisão, a gente está alimentando. Demais. Ué, então quanto aquele negócio de comer minha televisão, você está comendo para mais demais? Isso é... Isso é sacrilégio. Né? Comer duas vezes. É, o problema é que você não come, isso é muito comum, você tem até indigestão. Ainda mais se você estiver vendo notícias super agradáveis, como... Os noticiários nossos. Os noticiários nossos. Né? Então, a hora da alimentação pelo Ayurveda é uma hora sagrada. E se você pensar, se a gente for lá atrás, não estamos lá atrás, não precisa ir mil anos atrás, mas eu lembro, por exemplo, quando meus avós, né? Eram vivos, a gente ia na casa deles, e ia almoçar, e fazer uma oração, que todo mundo esperava ali, um mais velho sentar, para começar a comer, coisa que se... evaporou. Mas funciona? Funciona? Esse tipo que os antigos faziam, que eu também gosto, isso é uma tradição lá em casa também, isso aí funciona, Luizão? Fazer aquela oração, agradecer aquele prato, né? A gente consegue energizar mesmo aquela comida? chorar. Para mim, funciona. E eu sempre oro, a gente orar não quer dizer que você precisa rezar alto, Então, eu faço até, eu tenho três filhos, né? que é o Gabriel, que é um rapazão, 20 anos, e tem dois pequenininhos, que é a Maria, de 8, e o Matheus, que está fazendo 7. Os pequenininhos até brincam, que antes, por mim, eu vou lá e faço uma inventação no meu alimento, em silêncio, e tudo, porque eu sou de falar pouco, às vezes eu falo muito, mas sou de falar pouco, normalmente, não gosto, então. Hoje nós estamos sempre meados. Aí, eles, aí os meninos ficam assim, né? Na comida ali, a olhada assim e tudo. E que mesmo que eles não entendam, e às vezes tem a tentação da televisão, eu sempre fico lá brigando, ou desligo, porque quando eu estou comendo, eu não gosto que fica a televisão com nada ligado. Você está enviando essa energia. Os vaidias indianos, são os médios indianos, quando eles, antes da pandemia, estavam vindo aqui da aula, então, muitas vezes, eles ficavam em casa. Eles, eles não comem antes de fazer um mantra, e tudo, né? Agradecendo, abençoando. Então, é um momento sagrado, você está focado. Você vai ver aquela expressão de estar presente, né? Sim. Acabou, acabou só um minutinho, Luizão, acabou a chuva aqui, a gente vai abrir aqui um pouquinho. Depois a gente também vai mostrar essa serra do Corral Bonita que a gente tem aqui para vocês, tá, gente? Mas vamos voltar para o nosso papo aqui com o Luizão. Então, que fala assim, de estar presente, né? Isso que as meditações falam, para você trazer o foco, e o alimento, na hora que você está presente, por quê? o alimento, ele vai se transformar em você. Daqui a pouquinho. Na hora que você ingere, não interessa se for uma banana, se for o arroz, se for um feijão, se for um bife, o que você comer, ele vai se transformar em você. E ali é o quê? Você está focado naquilo que você está fazendo, está alimentando. Alimentando quem? O seu corpo físico. Porque por mais espiritual que qualquer pessoa possa ser, nós estamos em um planeta concreto. Sim. E o nosso corpo é o nosso tempo. Quando os yogis, eles, eu falo assim, que eles receberam, vamos dizer assim, o Ayurveda, a ideia era o quê? Era dar condições físicas para que os yogis vivessem o máximo possível e bem, saudável, tanto física, quanto mental, emocionalmente. Porque hoje a medicina ocidental, ela vai lá, pode fazer você viver até os 90 anos. Fica pingando. Sim. E o objetivo aqui é o quê? É você olhar para a sua saúde e trabalhar a nível de rejuvenescimento das suas células para que você chegue o máximo que você puder bem, lúcido, movimentando, andando com decência. Então, pelo que eu estou vendo, Luizão, o Ayurveda, ela seria uma nutrição da alma, em primeiro lugar. Porque você adquire consciência daquilo que você está comendo. Você começa a perceber a energia que cada elemento, cada alimento ali, ele tem. E a função dele no seu corpo é isso mesmo? é, isso é uma forma boa de você estar entendendo. Porque, assim, o Ayurveda, antes de tudo, ele zela pela saúde, não pela doença. Parece que você fala assim, não, isso é óbvio. Não, se você for ver a nossa medicina, ela trata a doença, ela não trata a saúde. Ela fala, estou com a dor de cabeça, então, esse comprimidinho o que vai passar. Aí, estou com dor no estômago, bebe esse pozinho aqui que você vai parar de sentir dor. Ela não vai lá na causa, ela não vai entender porque você está com queimação no seu estômago, ela não vai entender porque você tem dor de cabeça toda hora. E se você não entender isso, você sempre vai ficar tendo isso. Então, segundo a Ayurveda, tem cinco, cinco razões para a gente adoecer. Primeira, emoções. As emoções são a base de tudo, do nosso adoecimento. Segundo, estilo de vida. Então, o estilo de vida que eu escolho para mim é um fator de adoecimento. Isso quer dizer o quê? Que, às vezes, eu falo muito assim, eu não sou nada xiita, não sou radical, nada. Eu vejo até um tempo que ele fala assim que é satimia, que é respeitar, a cultura do outro, a forma do outro pensar. E eu respeito todo mundo. Agora, não tem jeito se você, que eu falo assim, não é porque você toma um refrigerante uma vez ou outra, ou uma cerveja, por exemplo, não é isso que te adoece. Mas se você faz isso todo dia, com certeza vai te adoecer. eu também não estou falando que faz bem, não estou mandando ninguém tomar refrigerante, não é isso. Mas eu só quero falar que sim, não é porque você vai numa festinha lá do seu filho, que está escutando a gente, você tomou um... É por isso. Ninguém vai arder no mármore do inferno, por causa disso. A gente não vai poder comer um pouquinho de feijoada? Pode, se isso faz bem para você. Entendeu? Você tem que estar... Você tem que... Aí nós vamos entrar lá na capacidade digestiva. Se você come e você se sente bem depois, você está digerindo. Mas se você come, aí você fica lá igual um baiacu para cima e tudo, quer dizer, você não está digerindo aquele alimento. Aquele ali, só, vamos dizer, só matou a sua fome. Entrou uma substância ali dentro do seu corpo, mas a função melhor dela, que é de trazer energia, que é dar um sentido para aquilo ali, vamos dizer, se você está alimentando errado, você não tem isso. É, porque eu vou chegar nesse ponto, daqui a pouco, por que que acontece os processos de doença em nós. Então, só porque eu falei ali, emoções, estilo de vida, e em terceiro lugar, alimentação. Então, o alimento que eu como faz diferença. Você vê que só o alimento é a terceira coisa que ocasiona o processo de adoecimento. Isso é um estudo da Organização Mundial da Saúde, da OMS, que fala que apesar da população ter melhorado, por exemplo, o nível de alimentação, o índice de pessoas cancerígenas aumentar aritmeticamente. Por quê? Porque as pessoas são cancerígenas na mente. Então, não adianta, não adianta você comer orgânico, não adianta comer orgânico se a sua mente... Ainda não está orgânica, né? Não, entendeu? Simplesmente não adianta. Não adianta fazer pose, fazer no ácido e comer orgânico se no fundo você está pensando que é filho de uma égua e tal. Não adianta. Você tem que ir lá na causa por que que eu acho que alguém é filho de uma égua. É o trabalho primordial, né? Exatamente. Em quarto lugar, nós vamos ter o ambiente. O ambiente que eu vivo também, o tempo, o clima, isso tudo interfere também no processo de adoecimento. E em quinto, a genética. Então, eu costumo brincar que assim, que quando a doença se materializa em você, ela só fala tipo assim, onde é que essa família gosta de adoecer? Ah, essa é a turma do coração, essa é a turma do fígado, essa é a turma do câncer, essa é a turma. Então, não quer dizer que a genética não tem um impacto. Tem, porque se você está aí, você tem que ir lá. No primeiro, na emoção, se você não cuidar do seu padrão mental, você tem uma forte tendência a seguir o padrão mental da sua família, mental e emocional, esse fator genético já vai começar a fazer conexão com essa área. Então, você tem que vigiar, você tem que se cuidar e tem que se olhar. Mas, então, a Ayurveda, ela vai trabalhar esses cinco pontos aí? Os cinco pontos. Então, ela vai muito mais do que uma boa alimentação, né? Muito. E isso é interessante porque, assim, quem fala Ayurveda, tem gente que acha que a Ayurveda é alimentação, nutrição, tem gente que acha que a Ayurveda é spa, é massagem, tem gente que acha que a Ayurveda é religião, tem gente que acha que a Ayurveda... Então, quer dizer que Ayurveda ela é o contato direto com a fonte. Ela vai ali dentro do seu ser, ela vai pegar a ferida. Na verdade, ela vai fazer, ela vai te botar em condições para que você acesse a fonte. Amém. Isso aí. Isso aí. Entendeu? Agora, isso, eu estava dando uma lágrima, mas isso é muito difícil. Não. É simples, mas é complexo. De tão simples... De tão simples ficou complexo. Ficou difícil. Porque a gente entende que simples, a gente tomou um comprimido e resolveu a minha parada. Por isso que a gente está voltando atrás lá nas medicinas ancestrais, que viu que isso aí era a historinha da carochinha que contavam para a gente. Não tem isso, pílula milagrosa. Não tem nada que a gente vai tomar e vai resolver a nossa parada. Não tem. as nossas escolhas. Ferramentas para auxiliar, né? Exatamente. Então, isso tudo traz o quê? Escolhas. Nós somos um eterno canteiro do presente. Eu estou toda hora plantando agora para colher amanhã. Só não tem jeito uma coisa, moçada. Chico, a gente vai entender, hein? Não tem jeito de plantar abóbora e querer colher morango. Tem, Chico? Não tem, né? Não vai. Não vai. Mas é isso que as pessoas querem. Elas querem continuar plantando abóbora e colher morango. Então, são escolhas que nós fazemos. E isso é um processo de trazer consciência. Onde que o trato digestivo vai entrar nessa parada toda, hein, Poluí? Você está lá no plano espiritual. Você já foi lá nos demos. Você já subiu. E o que que eu trato digestivo? O que que o meu estômago tem a ver com isso? Então, ele tem a ver porque nós somos conectados com o meio ambiente. Nós temos um relógio que se chama ciclo cicardiano. ele é alinhado com, por exemplo, com o ciclo do sol durante o dia e a lua à noite. No nosso trato digestivo, no nosso estômago, nós temos o que no Ayurveda nós chamamos de Agni. Agni. Agni digestivo. O nosso fogo digestivo. Então, quando eu como um alimento, ele vai lá cai lá direto lá no meu estômago e esse fogo é o que vai quebrar esse alimento para ir para outro processo de digestão. Esse fogo digestivo é como se fosse a representação do sol em mim. Pô, Luiz, o que que é isso? O sol dentro da minha barriga? O que que é isso? Isso quer dizer que é o que? É o calor. Então, se eu olhar para o céu e vejo quando o sol está a pino, nas roças daqui não fala assim, quando o sol está a pino, é quando ele está ali no ponto máximo, isso quer dizer o que? O meu fogo digestivo está no máximo. Então, ali é o melhor horário para eu fazer digestão de alimentos mais pesados, inclusive. Qualquer digestão, mas de alimentos pesados. O que a gente consegue, deixa eu ver se eu entendi. Nesse horário, então, a gente tem mais facilidade de poder digerir isso. Exatamente. Ok. É claro que quanto mais pesado o alimento for, mais esforço ele precisa para ser digerido. E como que funciona esse esforço no nosso organismo? A gente precisa de alimentos leves ou o organismo foi feito realmente para trabalhar com coisas pesadas e digerir o que for? então, a pergunta é pesada, cara. A gente aqui a gente que aprendeu, a gente está curioso. Nosso corpo, assim, é engraçado, quando você fala assim, eu vou digerir um alimento pesado e me vem até carne na mente. isso. A gente pensou nisso. Então, esclarecendo, o ayurveda, ele não é vegano, ele não é vegetariano, ele não é carnivo, ele é o que o seu corpo precisa. Ele recomenda uma alimentação vegetariana, que quanto mais, vamos dizer assim, leve for sua alimentação, melhor seu organismo consegue processar aquilo e consegue ter uma fluidez. Então, isso impacta diretamente na mente. A carne, ela é o que? Ela é um alimento mais pesado e aí o ayurveda ele traz uma classificação nos alimentos que eles têm a ver com a mente. Então, o alimento pode ser tamásico, rajásico ou sátima. Onde, tamásico são alimentos que te levam mais para baixo, te deixam mais irado, te deixam mais embotado, faz com que você tenha menos mobilidade nas coisas. O rajásico é um alimento que agita a mente. Então, assim, depois te deixa mais no pós, você fica ali que tem que fazer, a vida é assim, dente por dente, olho por olho, e vai e tudo. E sáticos são alimentos que te deixam com a mente mais calma, peraí, te deixam mais ponderado, mais estabilizado. Se você faz uma coisa errada, para mim, eu não saio irado, tipo, sabe, aquilo eu não crio um... Você tem mais compreensão do universo. Mais compreensão, você está mais conectado com as esferas superiores. E aí você pode automaticamente ser melhor com o seu próximo. Exatamente. Então, a carne, por exemplo, ela é um alimento tamásico. Por quê? Porque é principalmente a carne da forma que a gente consome hoje. Então, ela tem... Já se tinha provado aí cientificamente que quando os animais vão para os abatedouros, eles têm medo de ter que ir projetado na carne. Fora as vacinas e tudo mais que eles dão, né? exato. Então, tem isso, vamos dizer assim, num plano sutil, né? Que afeta diretamente a gente. Mas o processo de intoxicação é o quê? Quando eu me alimento e não digiro aquele alimento totalmente, então ainda ficou uma sobra ali. E aí eu vou e como de novo. quando eu como de novo, o que acontece? Imagina se o seu estômago está aqui. Eu estou com um pouco de alimento. Cai outro alimento em cima. Eu não acabei de digerir a refeição anterior. Então, eu não vou conseguir digerir aquilo tudo. Esse alimento, ele começa a transbordar. Ou, às vezes, ele passa direto até para o intestino grosso. E aí ele começa a fermentar. Então, o intestino grosso nosso é igual esses negócio de que sai chorume aí, como se chama? Composteira. Composteira. É igual uma composteira. Só que se começa a ficar muito chorume ou não começa a eliminar direito e tudo, aquilo começa a permear as paredes do meu estômago, do meu intestino e vai cair na corrente sanguínea. Isso, a minha orveda chama ama, toxina. Essas toxinas, elas caem na corrente sanguínea e aí elas vão começar a adoecer meu corpo em algum lugar. É os processos inflamatórios que a gente tem vir nesse, né? Processos inflamatórios, exatamente. Ah, estou com inchaça aqui, estou cheio de espinha. Exatamente. estou com folicolite. São as exonerações que começam a ter. E essa toxina, essa ama, não quer dizer que não é nada do que você come de fora. Não é agrotóxico que está nas verduras. Mas não quer saber o que é. Não é o refrigerante, não é a pizza com quatro queijos, não é a feijoada. Não é a feijoada. Nada disso que é ama. Ama, essa toxina, é o quê? É tudo que eu comi e eu não consigo digerir. Seja o que for. Seja o que for. Eu posso comer uma folha de alface, se eu não conseguir digerir essa folha de alface, ela vai virar ama, isso vai cair na minha corrente semigrinha e isso vai começar um processo de adoecimento em algum lugar. Então, o Helvedo, ele vai ajudar a gente, vamos ver se eu entendi aqui, se a gente pode dizer assim, ele vai ajudar a gente a entender como funciona o processo e a partir daí a gente vê como que é a nossa mágica e eu acredito que cada organismo é um. Exatamente. Então, não tem uma receita para todo mundo ou tem. Não. Aí, nós vamos cair nos famosos doxas, que muita gente ouve falar no Ayurveda. O que são os doxas? Os doxas são os biotipos ou os humores que falam. Então, você tem um vata, pita e cafa. Então, vata é ar e éter, pita é fogo e água e cafa é terra e água. O que isso quer dizer? A gente estava batendo um papo, né, Luiz, no início aqui, na formação, antes da gente começar a gravação, antes da formação do universo, do som, que o som criou. Isso. Então, assim, no Ayurveda, vou falar aqui rapidamente, a filosofia, porque essa é uma medicina que é baseada numa filosofia e isso faz uma diferença muito grande. Então, ela não é só uma questão de tipo, um livro que a indústria farmacêutica falou, o que você tem que prescrever, não é, ela tem uma filosofia. E fala assim que existe Purusha, que é o todo, não é o universo, é o todo, ele está acima do universo. Então, Purusha, quando, e ele é o que? Imutável. Ele não está nem aí se eu estou feliz, se eu estou triste, não quer saber se eu estou de barriga, dor de dente, se eu ganhei na minha cena ou se eu comi feijoada, para ele, tudo que faz, tudo que fez. Ele é imutável, ele não está preso nessas questões. E Purusha, quando ele criou o universo, ele criou primeiro o éter, a caixa. A caixa, onde a gente fala assim, você viu o registro acássico? Não. Porque a gente tem que tomar, como eu falei, a caixa, vai vir acássico, mas ele vai vir em algum sentido desse. Mas a caixa, é onde segura tudo. É claro que os nossos registros acássicos estão em algum departamento de acássico, mas é porque é muito maior do que isso. É só ver onde os planetas estão suspensos, as estrelas, tudo, tudo é a caixa. A caixa é o que permite nós estarmos aqui. Aí o Veda, ela tem um entendimento então da astronomia e da astrologia também. Tem, tem a astrologia védica, que, vamos dizer assim, é uma ciência, dentro da astrologia védica você pode ver várias coisas na vida da pessoa, inclusive, vamos dizer assim, uma páscoa a Iurveda pode auxiliar. Mas é uma outra ciência. A astrologia é uma coisa, a Iurveda é outra e elas estão interligadas. Porque o universo é um sonho, então, o que a gente entende é que a Iurveda ela vai muito além, como a gente discutiu aqui, de uma boa alimentação. O Iurveda, ele chega com, mas, tipo assim, o Iurveda, em vários casos, ele recomenda, às vezes, até a pessoa fazer um mapa médico para entender por que algumas coisas acontecem. Porque pode ser uma coisa kármica, pode ser coisa de vida passada, isso ali tem esse entendimento. Excelente. Então, a gente está trabalhando aqui com corpo, alma e espírito. A gente vai fazer um trabalho completo com a Iurveda. Você tem todas essas possibilidades. Então, isso, assim, o que é bonito, assim, na Iurveda, porque eu posso ir lá, às vezes, nem todo mundo que procura está com essa abertura, mas nem por isso eu consigo deixar de atender a pessoa. Então, eu posso atender e ali a pessoa pode ter uma catarse, alguma coisa, assim, e ela consegue trabalhar o plano sutil sem precisar, às vezes, ficar falando daquilo. Ela nem percebeu, o que está acontecendo. Ela foi ali para resolver o físico. É. Mas saiu de lá inteira. É muito comum escutar. E aí, você está assim, você está satisfeita, encontrou, opa, não, eu vim aqui procurando uma coisa e estou saindo mais do que eu vim buscar. Isso é muito comum. Isso é muito gratificante, né, Luiz? A gente poder oferecer algo e entregar além, né? Entregar além, porque aí a gente vê que é um trabalho que, além de tudo, é feito com o coração ali, com muito carinho, né? E é algo que você personaliza aquilo para cada cliente, vamos dizer assim, né? Isso. Então, dentro aqui, a gente está falando quando foi criado o universo, um elemento criou, né, a caixa, que é o éter, cria o ar. E o ar, não é o veda, que é o baiú, é tudo que movimenta. Do atrito desse ar com o éter, deu o fogo. E o fogo com o atrito com o próprio ar, surgiu a água e essa água, na hora que ela condensou, virou a terra. Resumidamente falando, isso. Então, tudo é baseado nos cinco elementos. Esses elementos, dependendo da filosofia, pode variar, né, se não vai o veda, mas para medicina tradicional chinesa, entendeu? Eles consideram a madeira, entendeu? Aí o veda é tudo terra, nesse sentido terra. Então, vamos falar também, pessoal, o que o pessoal situar, aí o veda, ela segue a linha, porque, igual você falou, tem a indiana, tem a chinesa, então, a iverda é indiana. É indiana. É indiana. Que bacana. A dela é indiana. E ela é baseada nos cinco elementos, que é éter, ar, fogo, água e terra. Então, todo o tratamento que eu vou fazer, seja de uma forma física, sutil, nós vamos estar baseados nesses elementos. Aí você perguntou, mas o tratamento é individual e tudo? Então, pensa assim, ele é individualizado, mas como que ele é individualizado? Pensa que, mesmo lá, quando os iogos plasmaram esse conhecimento todo lá, né, do astral para cá, para a terra, tudo bem, não existiam oito bilhões de habitantes, mas existiam milhares de pessoas. Como que você vai fazer um protocolo para um para cada pessoa? Não tem jeito. Por isso, eles criaram os doxas. O que é os doxas? Porque todos nós, todos os seres humanos, temos os cinco, nós temos os cinco elementos, certo? Que é éter, ar, fogo, água e terra. Nós temos os cinco. Só que, cada um de nós, normalmente, temos mais de algum elemento do que outro. Então, eles criaram lá os doxas vata, pita e kafa, onde que vata é a área e éter, fogo é a água e kafa, água e terra. Então, você vê que é do sutil para o denso. Então, quando eu falo uma pessoa assim, um pitavata, isso quer dizer o quê? Então, isso quer dizer que ela tem bastante ar e éter, fogo e água. Quer dizer que ela não tem terra? Não, ela tem, ela tem menos. Esse maior percentual desses elementos no nosso corpo, isso traz uma forma da gente, um direcionamento de como que eu me correlaciono com o mundo, tanto fisicamente quanto mental e emocionalmente. E aí, cria-se uns protocolos que são como se fosse um guia para você ir lá e tratar a pessoa. A pessoa quer vata, outra quer pita, outra quer kafa, uma quer pita vata, outra quer vata kafa, nesse sentido. quando você lá, o cliente, chega lá para mim, aí eu faço a individualização. Porque seria a mesma coisa, eu sou um pitavata, o meu xará aqui é um pitavata. Mas isso não quer dizer, porque eu sou pitavata e ele é pitavata, que a gente vai ser exatamente a mesma, vamos dizer assim, a mesma quantidade do remédio. Não quer dizer isso. E aí, que está o segredo, né, Luizão? Porque dizem que para o veneno e o remédio, basta a quantidade, né? Exatamente. Então, é isso aí. É interessante você ter falado esse ponto. Vamos lá. Então, aí faz a individualização e os ajustes. E isso é outra coisa que é bem bacana, assim. Eu até falo, é bacana e é confuso para as pessoas, porque às vezes você vai lá no médico, né, rapaziada? Vocês vão no médico, o cara deve te atender em 15 minutos. Às vezes nem põe a mão, né? Nem nunca te viu e em 15 minutos você já sabe o que você está. Certo? Então, no Ayurveda a gente procura o quê? Entender um pouco a história. Quem é aquele ser humano, né? Quem é aquele ser humano. A história dele. O que que te leva, o que que está em desequilíbrio, porque normalmente também tem isso, né? A pessoa só procura quando está desequilibrada, né? Alguém está... Não, eu estou equilibrado, quero manter, por isso que eu estou aqui. Você... É rápido. Acontece, mas é rápido, mas acontece. Então, o... Quando você vai entender, você precisa fazer uma anamnese para você entender. E as pessoas acham estranhas, porque nas perguntas lá do... Aí Ayurveda, eu quero saber que horas que a pessoa dorme, que horas que ela come, o que que ela come. Aí eu falo assim, não, eu como verdura, eu como super bem. Como verdura, legumes, tudo. Então eu falo, mas eu quero saber quais verduras, quais legumes, qual horário que você come, como que você come. É cozido, é cru, é frito, refogado. Isso tudo tem diferença? Tudo isso faz diferença. Que bacana. Entendeu? Aí eu falo assim, você faz cocô, você é todo dia, como que é seu cocô, ela é inteira, em pedaço de cabrito, como é que é. Então assim, a gente faz parte de uma cultura que a gente tem até vergonha de olhar para o nosso cocô quando a gente faz. E quando a gente vai lá nos antigos, eles olharam, entendeu? Porque fazia parte. Por quê? Esse degete está mostrando como que o alimento passou no seu trato. No meu trato digestivo. E aí, tudo volta lá no trato digestivo. Por que que faz diferença? o que eu como, o horário que eu como? Porque eu vou ver como que eu estou digerindo esse alimento. É desse centro digestivo que vem a energia para o resto do corpo inteiro? Para o resto do corpo inteiro. Vai. E aí, Xará, acontece o seguinte, que às vezes você, é muito comum, a pessoa fala assim, não, tem uma alimentação super saudável, dentro, vamos dizer assim, da nutrição funcional, se você falar assim, realmente os alimentos podem ser saudáveis, eles podem ser orgânicos, pode ser tranqueirada toda. mas, de repente, é, eu estou comendo mais do que eu já tenho. O que que eu, pô, isso, está me confundindo, como assim, mais do que eu já tenho? porque às vezes eu sou lá um pita-cafa, então isso quer dizer que às vezes eu estou com muita terra. Você coloca mais terra para dentro. Eu coloco mais terra para dentro, e aí eu não reclamo que é na minha vida, que as coisas não andam, que as coisas, está difícil caminhar, ou está, ou então eu sou um vata e aí, já sou leve, o vatinho, ele fica com a cabeça lá na estratosfera, já conversando com os anjos, está assim com Jesus Cristo, com Krishna, com essa torna. Aí, o que que ele come? eu como super bem, eu como meia folha de alface, quando eu lembro, que comer é coisa de mortal, eu não sou mortal, eu estou com as, eu estou com a moçada, meia folha de alface, um frango grelhado, e uma farofinha, quer dizer, tudo que não faz bem para ele. Por quê? Tudo é seco, muito leve. Então, aí o Verda, em primeiro lugar, ela vai trazer para o ser humano ali o conhecimento de quem ele é de verdade, né? Quais as reais necessidades que o organismo dele tem, né? E a partir daí, ele consegue uma liberdade para ele mesmo se conectar com a essência dele. Exatamente. E isso vai o quê? Eu até falo assim, eu faço, por exemplo, eu faço a consulta, eu explico, nós vamos conversando ao longo, porque a gente vai fazendo ajustes. Nós somos seres humanos, nós não somos estáticos, porque eu vou lá e te dou uma fórmula, você pega, não cheque, que você pega e coloca e está resolvido. Nós vamos conversando, porque às vezes tem algum fitoterápico, se ele fizer necessário, às vezes tem que fazer algum ajuste, às vezes duas gramas é muito, às vezes uma grama é pouco, então ele vai ajustando, vamos conversando. E até nisso, às vezes nós temos dificuldades, porque nós estamos atrás do comprimido para resolver o meu problema. Então aí você chegou a um ponto bom, a gente precisa de exame clínico para você fazer essa análise, para você fazer essa interpretação do ser humano no estilo alivésico? Eu preciso de fazer um check-up, levar esse check-up para você? Não, não necessariamente, mas, e aí isso é bom, porque em momento nenhum eu quero aqui falar que eu estou invalidando a medicina, todo mundo tem seu lugar. Em hora nenhuma, eu falo assim, a medicina moderna não presta muito, pelo contrário, ela está aí, tem várias coisas, tem horas que você está com agudo, você quebrou um braço, você tem que ir para hospital, se eu der um óvulo seu, se eu der um apendicite, você tem que ir lá e tem que fazer uma operação. Então assim, eu não preciso dos exames clínicos, mas se você tiver os exames clínicos, o mapa fica melhor, né, Luizão? Aí fica melhor para você interpretar. É, se você tem a tecnologia para te auxiliar, para ver como que está, o sangue, como é que estão as coisas, tudo, por que não usar? Se você está reclamando uma dor, por que não fazer um ultrassom? Isso é ignorância, a gente se refutar ao usar os recursos que estão à nossa disposição. O que acontece é assim, o Ayurveda, ele não te enxerga, assim, ó, você precisa comer 300 grandes proteínas, X de carboidrato, não é aquela dieta tradicional. Não, ele não enxerga você assim, eu não consigo, tipo assim, às vezes a pessoa procura, eu não sou nutricionista. Então você não vai ficar naquela busca de carboidrato, proteína, e aminoácidos, ter tantos gramas disso, tanto daquilo, não é aquela loucura de academia, aquele negócio todo doido, não. Tem, tem terapeutas que são nutricionistas, funcionais, são terapeutas Ayurveda, e às vezes eles conseguem conseguir isso muito bem. Na forma bem dinâmica. Bem dinâmica, tudo, são linhas de trabalho, né? Tudo complementa, né? É, para você saber tratar, tudo é isso, né? Então é tudo o quê? É a base dos alimentos. O que eu vou, por exemplo, eu mesmo estou cuidando uma pessoa agora, quer perder 15 quilos. Sim. Então nós vamos, né, fazer o tratamento, uma desintoxicação, e aí vamos buscar o que é um citoterápico, vamos auxiliar. Aí eu vou entender, porque assim, você tem que entender, é, que o que te faz engordar, não é só o que cobre. consequência daquilo que está por trás. Então tem uma ansiedade, tem uma compulsão que está linkada a alguma coisa, então nós vamos lá nessa raiz, opa, entendeu? Auxiliado com o quê? Auxiliado com a fitoterápica, auxiliado com o procedimento. A chave aí, a gente. Né? Você vai, vai usar todos os recursos para você trazer o quê? Estabilizar a mente, trazer a pessoa para um equilíbrio. Para quê? Para ela fazer escolhas. Aí você chegou num ponto, hein? Me perdoa, mas chegou num ponto bom. Você trouxe essa pessoa para o equilíbrio. Você centrou essa pessoa, você chegou no objetivo do momento dela. Né? Porque cada um tem o seu momento. Então o momento daquela pessoa é perder 15 quilos. Você conseguiu isso. Ela perdeu os 15 quilos. E a partir de agora? Eu estou sozinho. Como é que é? Eu vou voltar, agora vou engordar mais 20, ou eu vou continuar nesses 15, ou eu aprendi como que funciona isso aí. A gente precisa de uma manutenção. Isso é uma escola em si, onde a gente aprende a lidar com a gente mesmo. Como funciona isso aí? Então, isso aí também é bem individual. Porque, como eu estava te falando, o Ayurveda, ele é o quê? Ele é devolver autonomia para o ser humano. Uma vez. Aí, nesse caso, é igual uma matemática, uma escola. Qualquer coisa você aprende. Se você aprendeu que um mais um é dois, você sabe que é dois, não sabe? Se eu chegar aí para você, para chegar o Papa, chegou, xará, agora, um mais um são três. Você vai acreditar nele? É que negócio, é só se você estiver hipnotizado. Entendeu? Então, assim, o que a gente faz é trazer autonomia. Quando a gente faz essa questão dos alimentos, é ir mostrando para as pessoas, tipo assim, que às vezes você fala assim, ah, tal, você precisa tomar uma sopinha à noite e tudo. Pô, mas eu moro lá em Recife, à noite, 50 graus, não sei o quê, quer dizer, não dá, né? Então, você tem que ajustar. Você lembra que o ambiente é um pato rebecedor. Isso aí parece que é o terceiro ponto, hein? Entendeu? O terceiro é o quarto, né? O ambiente é o quarto. Então, você tem que dar autonomia e a gente tem que trabalhar essa flexibilidade. Então, quando eu estava falando do ciclo circadiano, do tempo, eu vejo assim, nós estamos entrando agora numa época aqui no sudeste do Brasil, nós estamos aqui na região de Belo Horizonte e estamos aqui com o outono, aqui na nossa região, é fria e seca. Então, eu vou pensar em quê? Sempre nos atributos dos elementos. Então, vocês lembram assim, o ayurveda é baseado nos elementos. Mas que desgrama que isso quer dizer, Luiz? Você tem que olhar para os atributos desses elementos. Então, se eu pego lá, então, frio, frio é leve, ele é áspero, ele é seco, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso, e aí, é bom falar assim, que o ayurveda, ele vai usar o quê? Semelhante, agrava semelhante. E o oposto, cura os opostos. Eu gosto sempre quando eu falo isso, porque quando eu, quando eu mudei de vida, depois eu posso até falar, hein, Charac, eu mudei de vida, a primeira formação que eu fiz foi em homeopatia. Na homeopatia, semelhante, cura semelhante. Então, para os homeopatas que nos escutam, eles sabem melhor do que eu, porque eles estão afínco, né? Nessa ciência, que é belíssima também. Mas trabalho o quê? Plano sutil, plano energético. Então, no plano energético, semelhante, por semelhante. Mas aqui, no denso, oposto, cura oposto. Por que você está falando isso? Imagina, se eu já estou gordo, se eu comer mais banha, o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar mais gordo, vou ficar mais obeso. Então, se eu estou no frio, seco, o que eu vou ter que procurar agora? Comer uma comidinha mais quente, mais úmida, mais molhadinha, mais fácil digestão. Mas o que a gente faz, às vezes, por exemplo, você falou da feijoada, né? Aí você está lá, está aquele dia nublado, já está fechado, tudo, você pode ver, quando o dia está nublado, você pode ver que o seu estômago não está muito propício para a digestão. Receptivo, né? Aí você vai e joga uma massa de concreta lá dentro. Aí, quer dizer, completa, hein? Completa. Completa. E aí, conforme o dosha, cada ser humano nesse grupo, ele tem um fogo digestivo. O vata, por exemplo, o foguinho dele é assim. Tem hora que não funciona, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Às vezes, como ele está muito lá, conversando com, tem reunião com os arcanjos, muito lá no céu, às vezes nem lembra que ele tem que comer. Então, ele precisa de uma rotina de padrão, você tem que comer e tal, parará. Sim. O pita, ele é fogo e água. O fogo dele é assim, um bom prazer. Então, se passar, se você marcar a reunião na hora do almoço, ele fica nervoso. e ele fala, não, o que você está inventando? Eu tenho que comer, senão eu vou matar um. Então, ele não pula a refeição. E o carfinho, que é o foguinho dele, é assim, pequenininho, constante, mas fraquinho. Mas ele, ele tem muito, ele é muito ansioso, então ele fica assim, não, então eu não estou com fome, mas eu vou comer, porque vai que eu vou sentir fome lá. Então, ele é muito precavido, então ele já come, sem estar precisando. Por isso que ele tem uma tendência à obesidade também. e tudo. Então, a gente tem que olhar tudo, você está conectado ali, são esses três aspectos do ser humano, que você citou aí. Sim. E nesses três aspectos, como que você consegue identificar, na hora que chega ali um ser humano para você, qual é o aspecto dele? Isso aí é um trabalho que você precisa de tempo, é igual a gente falou, precisa de estudos clínicos ali, ou uma conversa, você já consegue trazer isso? Então, a conversa, ela dá um direcionamento, porque cada pessoa dessa, ela tem umas características físicas também, já te levam a perceber. E aí, fora isso, na anamnese, e no diagnóstico, que a gente faz clínico, que a gente pode ver através do pulso, o batimento, a gente pode ver através da língua, análise da língua, entendeu? Então, e aí mais, dentro da anamnese, a resposta que a pessoa vai dando, vai te conduzindo. Sim. Né? Isso aí. Mas o mais importante, tem muita gente que fica preocupada, né? Identificada, né? não sei o que, o que acontece? Tem duas coisas, uma, é que assim, é... quando eu nasco, quando o espermatozóide vai fecundar com o óvulo, então, na Ayurveda fala que ali, já é criado o seu dosha, que é o seu vincrute, que é o seu dosha de origem. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos recebendo influência, e isso aqui já vai me desequilibrando. Então, normalmente quando a pessoa vem, ela está o que? Na pracrute. O que que é? É como eu estou agora. e aí eu posso estar com um dosha e invadindo o outro, né? Porque nós temos três. E aí eu vou tratar sempre o quê? O que está em desequilíbrio para te trazer para a origem. Então, não tem um melhor do que o outro? Não se trata disso, porque isso também faz parte dessa cultura nossa, né? De diferenciar as coisas em bom e ruim, né? Bom e ruim, de competição, que é a maior, que é a famosa normalidade, né? É. Que a gente sofre. Então, não se trata disso. Se trata que cada um tem o seu sua importância, o seu lugar, né? Todo mundo é importante. O equilíbrio a gente precisa. Exatamente. É só equilibrar que eu consigo expressar o meu melhor. Então, eu, pessoalmente, eu acredito sim, todo mundo tem um dom para expressar o seu melhor, né? No mundo, né? Não tem, pode chamar de dom, de vinho, de Deus, não sei, interessa, você está ali e para a gente fazer isso melhor, a gente tem que estar bem. Então, resumindo isso tudo aí, chegando no estômago, a gente precisa, não é nem estar nem cheio, nem vazio, a gente tem que estar satisfeito. Exatamente. Então, tem uma norma na Yorveda que independente do seu dosho, independente de qualquer coisa, assim, a primeira coisa, você está passando mal, você não está bem, você está desequilibrado, a regra de ouro é como está o seu Agni, como está o seu fogo digestivo, está gerindo, não está, e tudo. Como é que eu faço? Pô, se você está comendo, está ficando empachado, faz um jejumzinho, fazer tomar água quente, água quente é um santo remédio, meu Deus. E o limão, O negócio é tão caro, tão caro, água morna. Então, o limão, ele pode te ajudar, então, até, eles falam, água morna, com o limão, em jejum. É bom, porque o limão, ele vai ajudar. Por que você toma essa água morna de manhã? Sim, por quê? Porque, quando eu estou acordando, então, eu estava em um estado, o quê? Inerte com o meu corpo. Então, se você está inerte, seu fogo digestivo está como? Está dormindo. Está dormindo. Está quase ligando. Essa água morna, ela vai aquecer. Se você tomar água gelada, você faz o quê? Se você está dormindo, você apaga ele de vez. Então, a água morna, vai o quê? Vai mandar, primeiro, estamos acordando, vamos levantar, vamos levantar. É o que eles falam, que faz alcalinar o corpo, que deixa ali a sua, a bateria começa a dar uma... É, para você alcalinar o corpo, você precisa de elementos alcalinos. A água morna não vai fazer isso, não. Sim, sim. Seria outra coisa. Mas se trazer um despertar, por quê? O que acontece? Às vezes, a pessoa acorda, ela não está com fome. Isso. Eu vou contar um... Eu sou um cara desse. Eu sou um cara desse. Estou aprendendo aqui. Eu vou te contar um segredo que salva muita gente. Mas me salva não. A pessoa não está com fome, ela vai lá e toma café da manhã dela. É o Luiz Fernando. Não interessa o que é. Vai lá e toma café da manhã dela. Luiz Fernando e eu. Então, é uma regra de ouro. Por isso que eu falo, que é simples, mas é complexo. Vou contar esse segredo, isso só para você, Charalho, só para mim. A gente só deve comer quando está com fome real. Não estou com fome real, não devo comer. Aí, tem a pergunta, né? É, aquela pergunta, você não pode ficar com fome para comer, senão você já está prejudicando seu corpo. tem uma crença, né? Você não pode ficar com fome, menino, come, menino. Tem um monte de gente que está com a mãe na cabeça até hoje. Come, menino, pelo amor de Deus. Se você ficar com fome, quer dizer que você já está perdendo ali energia, nutriente e tal? Não, mas é a hora certa de você comer, a hora que você está com fome. porque a hora que o seu fogo digestivo vai estar pronto para se alimentar, para quebrar mesmo. Então, essa é a pergunta que o pessoal fala assim, como que eu sei se eu estou com fome real ou não? Fome real, isso aí é bacana. Quando? Então, sempre por uma forma de você descobrir quando a gente não se conhece, porque isso tudo é um trabalho de autoconhecimento que nós vamos fazendo do nosso corpo e da nossa mente. você lembra? É corpo, mente, emoção, tudo uma coisa só. Não trata a sua mente como um terceiro, ele não é um terceiro, ele é você. A minha mente sou eu. Isso é importante que a gente entenda isso. Senão a gente fala assim, não, porque eu é, o meu é, o meu é, é como se fosse uma pessoa. Não. Se a gente pensar assim, mora um montão de gente aqui dentro, mas são todos partes de mim, são todos fragmentos de mim. No autoconhecimento meu, eu vou entendendo essas fragmentações e vou trazendo como unidade. Então, como é que eu posso, um truque para a gente descobrir se eu estou com fome real? Eu tomo um chazinho, gente, se você sentir que satisfez, você não está com fome real, você está com uma coisa que, ou você já viu, o famoso placebo? Mandou um chazinho, aí não era fome, era só vontade de fazer uma coisa. Tem uma coisa que nos ajuda muito, que é, num dos procedimentos de tratamento que a gente faz, a gente faz monodietas. Monodietas, porque você escolhe um alimento que você pode fazer isso por um dia. Então, por exemplo, hoje eu vou comer só, só engane. Eu vou comer engane cozido, pire de inhame, sopa de inhame, eu vou comer só em inhame, sem muito sal, quase nada de sal, e algumas especiarias para ativar o nível pouco digestivo. Você come aquilo, se você comer sem sal, sem nada, você vai ver que ele fica uma coisa assim, sem graça para o nosso paladar de hoje em dia, que é altamente viciado. Nós somos viciados em doce e salgado. Não, não somos viciados não, somos viciados em doce e salgado. Isso é outra coisa que nós podemos falar. Mas aí o que acontece? Você está com fome, é fome, aí você comeu lá aquele inhame, você sentiu o peso lá, então assim, você viu que aqui está satisfeito, então você não está com fome, mas fica uma coisinha na sua cabeça assim, hum, você até saliva, né, podia comer um negocinho assim, um docinho, uma coisa salgadinha, então quer dizer, isso não é a fome, porque a fome você saciou. Então a gente tem que ir se redescobrindo de novo, para a gente ir vendo quando nós estamos com fome realmente, mas normalmente você vai ver, você está com fome, você vai doer lá, vai ter um urso lá dentro, você precisa comer alguma coisa. então isso tudo ele é importante nessa auto-percepção e o que eu procuro nos meus tratamentos com as pessoas é o que? É justamente devolver essa autonomia. Aí você pergunta, pô, e a partir daqui? Bom, tem gente que diante dessas ferramentas elas dão conta de seguir o caminho delas, tem gente que de vez em quando precisa voltar para a revisão, é o que é o mais comum, que é igual um carro, você vai lá e leva o seu carro, arrumou, de tempo em tempo você vai lá e faz uma manutenção, uma revisão. Eu acho que até é característica do ser humano, né Luizão? Porque assim, tem gente que gosta de pegar o fio da miada ali e ser instruído e ele mesmo depois meter as cara e ir lá, pegar conteúdo aqui e ali e ele vai formando aquilo que é bom para ele também, junto com a técnica adquirida. E já tem também outras pessoas que se sentem mais à vontade passando essa responsabilidade para o profissional e ela está ali pronta para fazer o que está prescrito. Isso tudo tem muito a ver até com o próprio doxa da pessoa também, entendeu? Porque se essa pessoa, porque na hora que você vai entendendo os perfis psicológicos dos doxas, de cada um, você vê que uma pessoa às vezes ela é mais voada, ela é esquecida, não é porque ela está de sacanagem com você não, entendeu? porque é do perfil dela. É o perfil dela. Entendeu? E tem gente que você vê assim que ela é mais devagar para fazer as coisas e tudo. E é o que você falou, é lindo, o universo é lindo a gente estar aqui porque essas diferenças que fazem a coisa ficar bacana, né? Claro, a diversidade. A diversidade da espécie. eu falo se todo mundo fosse igual a mim, pegou a mão de dor. Aí eu ia ficar louco. Então, muito legal, Luísa. Olha, eu acredito no seguinte, a Ayurveda, pelo que a gente está vendo, ela vai muito além do que uma boa nutrição, uma boa alimentação. Ela, como você diz, ela pega todos os pontos do ser humano e o mais importante, ela vai direto ali no início daquele trauma que quer ser curado naquele momento, né? Então, a gente volta ali para a gente resgatar da onde surgiu esse trauma, da onde surgiu esse esqueminha a mais, da onde, né? Tem que ir lá na causa disso aí. Na causa para você começar. O que eu falo assim, quando você começa a entender o Ayurveda, ele transforma a sua vida. Você não quer dizer que você vai virar um yogi, né? Deixar claro, você não vai virar yoga, você não vai virar... Vai parar de comer feijoada. Provavelmente vai. Chegou. É o Ayurveda que vai. Quem vai falar é você mesmo, vai ter ninguém falando... Para de comer feijoada. Não, não é isso. Porque o Ayurveda, tipo assim, ele não é também uma coisa que eu falo assim, que ela foi assim, olha lá da Índia, lá da casa do chapéu. Não, o Ayurveda está no quintal da sua casa, está na sua horta, está ali, na mata que está atrás de nós. Então, isso aí eu escuto direto dos professores indianos, inclusive, está aqui, é o que as nossas avós ensinavam. Então, você vê que antigamente, por exemplo, era muito comum, falei, nós estamos mudando a estação, está esfriando, era muito comum lá na rosa, o pessoal, por exemplo, dar um pouco um óleo de rício, uma coisa, para você fazer uma, ter uma purgação, uma de arreba e tudo. Por quê? E é uma coisa que a Ayurveda faz. Ah, você está passando mal, vai lá e te dá um boldo, uma coisa amarga, né? Minha avó fala assim, não, tem nada que um giló amargo não cura no estômago, né? E quando você está mal, se você come uma coisa amarga, realmente ela traz, ele abre espaço. Porque cada sabor, ele tem uma atuação em nós. Então, você come, e eu estava falando doce do salgado, que a gente pensa, doce é o que? Ah, é chocolate, é açúcar. Mas não é isso, existe o sabor doce. Não sei se vocês sabem, nem existe o sabor doce. Ele está lá no arroz, ele está numa massa, ele está no tubérculo, né? A gente tem um sabor doce. Não é essa coisa que colocar açúcar, açúcar, para adoçar tem que ter açúcar. E aí, esse açúcar e esse sal em excesso, eles viciam as nossas papilas gustativas e aí eles camuflam, eu não consigo sentir os outros sabores e me faz querer mais daquilo. E é isso que vai levando a gente para um estado de saúde, um desse mais obeso, né? E tudo, que não é bom para ninguém. Então, sim, cada sabor, se é doce, salgado, amargo, picante, adstringente, ele cumpre uma função em nós e a gente deve consumir todos esses sabores para a gente ter uma saúde melhor. E aí, conforme o nosso biotipo, eu vou consumir mais de uns sabores, menos, porque eles podem agravar o meu estado. Então, a gente vê o seguinte, que a Ilverda, ela não é só para rico, né? A Ilverda, ela está para todo mundo. Se ela está no quintal ali de casa, ela está para todo mundo. Então, a nossa dieta, o nosso estilo de vida e tal, é o mais importante aí para a gente poder chegar nesses outros pontos aí que ela também, vamos dizer, que ela vai também, né? Sim. Então, a gente, só assim, né? Clarificando, porque dentro, vamos dizer, aí dentro dessa complexidade que nós estamos falando, né? Do Ayurveda, a gente fala assim, que por exemplo, um sistema de adoecimento, ele tem, por exemplo, seis estágios, segundo o Ayurveda. desde a hora que ele está começando até a hora que ele está na fase terminal. Em cada estágio que você chega, você tem uma conduta. Então, é claro, quanto antes você for, mais fácil é. Até o terceiro estágio, todas as doenças são 100% reversíveis, segundo o Ayurveda. Até qual estágio? É o terceiro estágio. Elas são reversíveis? Reversíveis. São curáveis. Né? E curáveis com tratamento, vamos dizer assim, alimentação, fitoterápia, bacana, bacana. Bacana. Aí, dependendo, aí depois do quarto para o sexto, no sexto estágio, normalmente já não é, não é, não é curável mais. Então, mas você pode dar o quê? Tentar dar uma forma digna de vida. Viver com qualidade. Qualidade assim, dentro do limite daquela, daquilo que a pessoa já está. Daquela patologia ali. Né? Sim. E aí, por exemplo, no quarto estágio, por exemplo, ele não cura, mas ele para o processo. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem Alzheimer. Então, ele não vai curar o Alzheimer, mas vai paralisar esse processo. Sim. Tá? Então, ele não vai avançar, mas até onde que prejudicou, vai ficar prejudicado. E no quinto também, às vezes você vai dar, porque aí sim, no quinto estágio, você consegue dar uma qualidade de vida, se melhor para a pessoa estar vivendo, né? E tudo. Então, isso aí vai assim, sempre vai exigir o uso de fitoterápicos, né? Às vezes procedimentos. é um procedimento na Ayurveda que chama Panchakarma, que são cinco karmas, são cinco processos, né? Que nós atuamos, né? Com a pessoa. É uma operação a nível celular que você faz com a pessoa. Através de quê? só de uma dieta alimentar, nós vamos fazer uma dieta alimentar, nós vamos estar fazendo uma olhação interna, que aí nós vamos levar essa pessoa para a purgação. E ela vai fazendo com que eu fosse por arraste, a nível celular, limpando o organismo dessa pessoa, e aí depois reintroduzindo uma alimentação adequada conforme, vamos dizer assim, a moléstia que ela está. Então, assim, tem pessoas que têm que fazer isso com uma certa constância, eles sabem que o ideal, se todo mundo fizesse isso uma vez por ano, uma vez a cada dois anos, se a pessoa for saudável. Sim. Né? Se a pessoa tiver, por exemplo, ela tem que comprar uma questão de esclerose múltipla. Com a Ayurveda tem soluções fantásticas para a esclerose múltipla. Aí ela tem que fazer todo ano, eu deveria fazer. Qualquer moléstia, Luizão, qualquer moléstia a gente consegue ter auxílio com a Ayurveda? Qualquer moléstia de corpo, hein? Qualquer. Nós temos um caso, uma pessoa, ela tinha artrite reumatóide com deformação óssea. Quase 30 anos com dor, com dores. Vendo as articulações e tudo. Então, deixar claro, o que entortou, por exemplo, ela tinha um dedo assim, que não tem, né? O dedo estava assim, mas, quer dizer, o dedo dela estava assim quando tinha que ir na gente. A tendência de ir fazendo ela ir cada vez mais. Então, ela estava assim, nós fizemos um tratamento com ela, você vê, essa pessoa aqui, ela era professora de yoga, da Kundalini, tinha uma alimentação, você olhava a alimentação dela, praticamente, impecável. aí você vê como que é interessante. Na hora que você vai lá, ela tem um hábito, comer goiabada com queijo todo dia. E segundo a Ayurveda, não só a alimentação, porque o mais importante do que é a alimentação, eu sempre lembro o meio do caminho, o mais importante do que fazer, o mais importante é o que não fazer. Se você não der conta de fazer o que você precisa fazer, mas se você não fizer o que não pode ser feito, melhor. Top. Já é mais de 50% do caminho andar. Que bacana, né? E uma coisa que a Ayurveda fala é incompatibilidade de certos alimentos. Então, lácteo com fruta, com doce, não combina. Mas não é questão do paladar. Isso, por exemplo, com os mineiros aqui, é sacrilégio. Goiabada com queijo. Uau, você está doido. Mas, acontece, lácteos com fruta, na Ayurveda, eles vão levar, vão gerar ama, são as toxinas. E, nesse caso específico, eles têm uma tendência a entupir canais sutis que, na Ayurveda, nós chamamos de esrotas. Se você pegar, tirar um raio-x, você não vai enxergar isso no nosso corpo. Esses canais sutis que levam nosso corpo todo, mas esses vão e fazem a conexão com o nosso tecido ósseo. E aí, isso entope esses canais. E o entupimento dos esrotas são a causa das dores. Por quê? Porque vai... As inflamações, né? As inflamações, que vai tirando essa mobilidade, vai tirando o cafa que eu tenho aqui e aí vai começar a doer. Aí vai criando as artrites, as artrites reumatóides. Então, essa mulher, ela veio, nós fizemos um tratamento em seis meses. E aí, o que é esse tratamento? Fizemos pequenos ajustes na alimentação dela, demos uns fitoterápicos que, no início, deu uma exoneração assim, alta, ela... Estabilizou? Estabilizou? Se fala assim, não, segura firme aí mais uma semana e aí baixou e aí estabilizou e mais procedimentos de massagem, isso e tudo. Com seis meses, ela estava de sentir dor. E até, já tem dois anos e até onde a gente teve o último contato, ela continuava sem dor. Aí, as escolhas, você me perguntou, e aí, você entregou isso para a pessoa? Aí, nós entregamos para ela o seguinte, a partir de agora, goiabada com o peixe não pode mais, comer não sei o que não pode mais, fazer um tal tipo de atividade não pode mais. E aí, a pessoa vai escolher, porque, não é porque ela chegou lá e parou, aquilo vai perdurar um tempo, se ela voltar aos hábitos antigos dela, porque aí, essa frequência está o quê? No estilo de vida dela. Se ela voltar a fazer o que ela fazia, ela vai voltar a ter um problema, porque ela já tem uma tendência genética que vai levar à doença. Está entendendo a complexidade nesse caso, do que que é? Na verdade, a complexidade sempre vai estar o quê? Presa às nossas escolhas. Às vezes, você pode falar, meu pai, meu pai tem 83, não sei o que que eu comentei, que é isso, meu filho, leite faz mal com nada não e tudo e tal. Então, 83 anos, carinha de 67 e tudo, foi assim. Como diz o que eu toquei, meu mestre, vai dizer, então a gente acende uma vela com o Agni dele, fazendo o Agni. Esclareça, né? É. Aí, é dentro da capacidade digestiva. E isso desmistifica, charar, essas questões dos alimentos. Tipo assim, o leite já foi bonzinho, já foi malzinho, já foi bonzinho, tem gente que não sabe o que que é, o que que não é, o que que é. Então, assim, leite, leite de verdade, essas coisas que você encontra na caixinha, não é leite. É veneno. Not milk. Então, assim, o mesmo leite de verdade acontece, tem pessoas que tem o produto que é pesado, difícil de digestão. Tem pessoas que digerem bem, tem outras pessoas que não digerem bem. Então, isso não quer dizer nem que o leite é bom, nem que é ruim. Isso quer dizer que para quem digere o leite, ok, para quem não digere, não é bom, não é bom, porque se você insistir nesse tipo de alimento, ele vai virar toxina no seu corpo. E vai te inflamar todo. E vai te inflamar. E é disso que se trata tudo. É saber o que que eu dou conta. E quem tem essa informação? Você. Você tem essa informação. Se eu passo a escutar o meu corpo, ele vai falar para mim o que que é melhor para mim. E aí eu tenho que começar daquele papo que eu estava falando de autodesenvolvimento. É o que? É a gente saber o que que a mente fica falando nos hábitos, o que eu achava, o que eu não acho. Então, é muito simples a gente entender o que que o nosso corpo está pedindo, o que ele está falando para eu comer. e às vezes nós somos influenciados, vamos dizer, a gente está falando do ambiente, não só o ambiente externo, mas às vezes até o ambiente onde eu trabalho, que às vezes as pessoas têm um costume de fazer algo, ou de comer algo, ou de beber algo. E aí eu, para achar que eu não posso ficar fora da esfera social, eu começo a participar desse costume. se eu não sair e for por happy hour com a turma, o pessoal vai achar o que de mim? Ah, porque, entendeu? E aí, isso vai me levando a um estilo de vida viciante que isso vai transformar em doença. E eu posso falar de cadeira porque eu já tive um estilo de vida assim. e aí não é nada legal. Eu vivia com queimação, com gastrite, com, enfim, N perturbações. E só depois eu vou tomando consciência que aí você vai parando esse estilo de vida, você vai mudando uma prática, uma rotina, você vai trazendo essa consciência. É, Xará, acredito que na história e o papo aqui a gente tem para delongar bastante. Então, o que eu queria saber é o seguinte, eu quero saber mais de aí o Rio, né, quero me interar, quero ter essa opção para trazer a saúde, para trazer a estabilidade, a harmonia para a minha vida, para o meu corpo novamente. Como que eu faço? Como que eu entro em contato? É só pessoalmente? Como que funciona isso aí? Porque aqui a gente está falando com a família abelha, então está no Brasil todo, é abelhinha para do quanto é lá, tudo lá, né? Então, assim, eu estou com a abelhinha lá, lá do Nordeste afora, como é que eu faço? Então, hoje, você pode fazer consulta online, né? Nós também temos o nosso site, o nosso Instagram, que tem informação, arroba casaiovedabh, no Instagram, o nosso site também, que é o www.casaiorveda.com.br e também pode passar um zap aí, eu tenho o prazer de responder, de ajudar, porque o que eu souber... Mineiro gosta da prosa, né? Demais, dá conta! O que é bom, assim, a gente sempre... É sempre bom a gente conversar, supondo a pessoa, para ela classificar, né? Assim, entender o que que a pessoa está precisando. Porque, isso é interessante, isso acontece muito na minha família, não sei se na família de vocês, provavelmente não, porque todo mundo está estudando, na família todo mundo é top, mas na minha acontece muito. É assim, a pessoa escuta isso aqui, ah, isso não interessa. Aí ela vai numa outra linha de outra coisa, escuta outra coisa, ah, aquilo ali não interessa. Aí ela vai numa outra terceira, ah, aquilo não interessa. Aí ela pega as três coisas que interessa e coloca dentro da mesma sacola, o que é fazer aquilo funcionar. E aí não funciona e ela mete pau em todo mundo. Em todo mundo. Então, eu falo assim, o Ayurveda, ela é um... é uma linha de atuação, é uma visão do mundo que, para mim, fez muito sentido, como várias outras fazem sentido. Mas, se você for procurar para um tratamento, o meu conselho, minha sugestão para você, é que você siga essa linha que você está indo, para quê? Para ela dar consistência. Porque, senão, eu vou começar a atuar o quê? Na mente, só na fase assim, na mente, só naquilo que me agrada. eu pego o que agrada daqui, dali, dali, e aí eu acabo não mexendo onde desagrado, que é justamente onde precisa mexer. Ou então, pode estar até uma overdose lá, e às vezes é muito. Porque isso, a gente também tem que considerar, a gente, nós nem sempre estamos preparados para vasculhar tudo que a gente precisa vasculhar. então, eu estava falando para você, xarar aqui assim, aí eu vejo, é uma coisa que eu faço assim, a gente faz uma terapia de psicólogos não verbal muitas vezes, que a pessoa traça normalmente que é uma questão física. Mas está associada a algo espiritual. É, mental, emocional, e aí... Pode estar nos outros focos, pode não, sempre estar nos outros focos. Então, na hora que você consegue resolver a questão da digestão dela aqui, já começa a digerir tudo. Então, ela vai tratando essa questão do emocional, porque a gente, nós aqui, a gente acha que a gente só tem esse corpo aqui, é ele que a gente está tratando, mas depois desse papo a gente percebeu que a coisa é mais além. É, o yoga, ele mostra, para nós, nós somos sete corpos. Sete corpos. Entendeu? Então, assim, dentro da linha do yoga. Isso é o papo para outro papo. Isso é papo para esticar, né? É, só a gente. Elas vão entrar na questão dos chakras e tudo, né? É. É. Então, então, os próprios chakras, né? Porque no Ayurveda, nós temos três livros maiores, né? Que a gente fala, que são os três, vamos dizer assim, manuscritos, porque o Ayurveda, desde o Ayurveda, quando ele, quando ele saiu, ele era passado de forma oral. Então, de sete, cinco mil anos atrás, até mil e quinhentos antes de Cristo, ele era só passar de forma oral. Então, mil e quinhentos foi quando começaram a copilar o Ayurveda no papel. Então, nós temos o livro do Sushuruta, do Tcharak, né? e me deu um branco no outro lado, eu procuro para vocês. Sem problema não. Então, o último é quinhentos anos depois de Cristo. Então, esses textos que trazem, só um deles é que menciona alguma coisa dos chakras, por exemplo, que é o que a gente estava falando. Então, o Ayurveda, ele é muito assim, cara, é uma coisa tão fantástica, ele é tão pé no chão e tão espiritual que é coisa de doido mesmo, entendeu? Porque mesmo, ele não está pedindo para você acreditar em deidade, não está pedindo para você acreditar assim, você não tem tipo, você não precisa ser um hindu. Não, você não tem que ser hindu, você não tem que acender vela para uma deidade hinduísta, nem nada. Só que, lógico, quando a gente vai para as terapias sutis, porque ele tem terapia sutis com mantras, cromo, para as pedras, banho de óleo, tudo, né? Então, não fica só numa dieta, numa anamnese. Não, os procedimentos, as massagens são todas a base de óleo, normalmente, por quê? a maior boca do corpo é a pele. E tudo no Ayurveda, outra dica, no Ayurveda, tudo que você passa na pele, você pode comer, porque se você está ingerindo aqui, você pode comer que não faz mal para você, tá? Porque passou na pele, rupiou, deu urticária, alergia, aquilo ali não é para você, né? É, e isso que é uma dica aí, por exemplo, para as mulheres, que gostam de passar aqueles cremes que são à base mineral. Cremes à base minerais, normalmente, são derivados de petróleo, eles têm uma resina que eles tampam os nossos poros. E se você faz isso à noite, à noite é um horário que a gente faça uma limpeza através dos poros. Os poros existem para excretar, mesmo que você não perceba, que você não transpire tanto, algumas pessoas mais e outras menos, mas é um, é como se eu falo assim, a fotossíntese do corpo humano, né? Como se a gente tivesse igual as plantas. Então, chega a noite e a gente está liberando. Se eu passo esses cremes, eu vou estar impedindo que esse processo aconteça. Então, assim, é muito bonito assim, o Ayurveda e é muito simples quando, assim, com coisas simples mesmo, a gente consegue resolver a maior parte das nossas mazelas. Simples assim, né, Leiló? Simples assim. Amém, amém. Fala assim, tem uma cliente que eu falo assim, a gente fez uma consulta comigo, se perguntou, como é que é? Eu falo, às vezes, é frustrante, porque é tão simples que é complexo, a pessoa não quer fazer, porque envolve com as escolhas, né? Mas, às vezes, uma cliente, uma professora, ela fez uma consulta, ela não está precisando melhorar, tal, não sei o que. Aí, um dia eu encontrei com ela, um tempo depois, e aí, fulana, você já começou lá a fazer, a dieta, tudo, eu falo assim, Luiz, não, começar ainda não comecei não, mas, aquela dica que você me deu, está salvando a minha vida. Eu falei, qual? só comer quando eu estou com fome? Nossa, só de eu fazer isso de manhã, porque às vezes eu acordava sem fome, tomava café, porque marido, filho, tudo, eu ia no bolo, então, isso é tão significativo que eu falo assim, se você acordar, você toma essa água morna, o mais importante é a água morna, se quiser pingar um limãozinho, com gengibre, vai no próprio, se não der irritação, lembra disso, não existe nada fixo, não é porque fez bem para mim, vai fazer bem para você. Porque o corpo fala, né, Luizão, o corpo fala. O corpo fala, se você vê que está te dando queimação, está te dando irritação, para, 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 volta. Agora, a água morna, eu nunca ouvi falar que faz mal para ninguém, nunca ouvi ninguém falar que está com alergia, então, toma aquela água morna, também não é um litro não, é assim, um copinho desses, americanos, tadinho, né, tomou um copo. Você espera um pouquinho, você vai ver que, se você tem fome mesmo à noite, com meia hora, você vai sentir uma fome, não sei se não, aí ali, mas também não é porque está com fome, vai lá, pão, presunto, queijo, né, de banheiro, a alimentação já tem que ser um pouco mais leve, é importante a gente sentir um pouco de fome, e o principal, na minha visão, é o quê? Veja o que você está comendo, à noite. Por que à noite? Por quê? Olha só, do mesmo jeito que nós temos os doxas, ao meio-dia ali, aos doxas, vamos dizer assim, nossa, o dia tem os doxas dele também, os horários dos doxas, então de seis às dez da manhã, nós estamos no horário cafa, então assim, eu estou meio sem medo, o meu foco dele é fraquinho, então ele está livre, devagarzinho, está pegando o pique. Está aquecendo, está aquecendo. De dez às duas da tarde, eu estou no horário pita, então estou destruindo tudo, é o melhor horário para comer. Estou pronto, pode mandar que eu aguento. de duas às seis da tarde, eu estou no horário vata, então você vê que muitas vezes as pessoas, como o vata é muito ar, muito éter, você vê que tem muita gente, chega no final do dia, ela perde energia, ela está assim, mais fácil, ou começa a devanear, então ela precisa, este tipo de pessoa precisa o quê? Lá pelas quatro, cinco horas, tomar um, às vezes uma coisinha mais quentinha, um chazinho, ou então comer uma coisa não muito pesada, para quê? Para aterrar, para trazer, recuperar a energia dela, para dar continuidade. Aí de seis às dez da noite, eu entro no período kafa de novo, mas aí eu já tenho que o quê? Comer uma coisa mais leve, porque eu já estou preparando, o sol já se pôs, estou preparando para ir dormir, então a gente deve procurar fazer a última refeição, no máximo até oito horas, ou pelo menos, duas horas antes de eu deitar. Então o que os nossos avós falaram é verdade, menino, menino, vai jantar pesado à noite? Não, você vai ter pesadeza, e tem mesmo, o inferno de Dante é baseado nisso, você comeu muito, vai até ir dormir, você vai para o inferno. Então, a gente procura isso. Aí você fala assim, de dez da noite às duas da manhã, eu estou no horário pita de novo, então eu posso comer? Não, porque o sol já se pôs. O pita nessa hora, eu falo que ele faz um papel, eu gosto de fazer muito essa analogia, ele é tipo o caminhão da SLO, o caminhão dos lixeiros. Ah, rapaz. Então, é onde que eu faço o quê? Acontecem duas coisas. Primeiro, eu faço uma digestão mental, do que aconteceu no meu dia. Então ele funciona para digerir as impressões, mentais, emocionais, que eu tive ao longo do dia. e ele faz também uma digestão de quê? Eu me alimentei. Fica nos resíduos, então é o quanto o caminhãozinho vai passando para ajudar a acabar de fazer a digestão daquilo que já foi. O que acontece se você faz uma digestão pesada? Eu vou trazer toda a energia, porque aí, o que está lá, lá no meu trajetivo? Aqui é o principal. Toda vez que você come algo, é como se o seu corpo, o seu cérebro manda uma mensagem assim, para, 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 para tudo, para tudo, vai lá para o estômago, porque tem mercadoria nova, chegando, aí vai tudo para lá. Por isso lá que seus avós, nossos avós, meus pais, eles falam assim, e se você comer e nadar, não vai não, porque você vai morrer, vai e você fica. Não é porque, por isso, você entrar na água, se você tomar banho, por exemplo, não vai acontecer nada. Mas é porque na hora que você vai nadar, você está tirando, sua energia foi toda para o seu estômago, você fica sem energia muscular, e se você fazer isso... O fluxo sanguíneo, ele está ali digerindo, né? Exatamente. Então, nesse horário, você tinha que estar fazendo uma coisa, se você come uma coisa pesada, o que faz? Ele vai mandar todo mundo, a sua força, lá para o seu estômago, para tentar quebrar aquele alimento que está lá. E aí você fica, o quê? Você acorda pesado, às vezes você dorme mal, você tem que fazer esse pesadelo, às vezes você acorda, fica com estônia, ou no outro dia você acorda, você está assim, parece que... um dia se engolha um cabite, cabite, você fica aquele indigesto. Entendeu? Então, quer dizer que o nosso corpo, ele é perfeito, é a gente que, na maioria das vezes, não sabe cuidar dele, né? Porque, sabendo cuidar dessa máquina maravilhosa aí, que Deus nos deu, a gente só tem que viver uma vida de qualidade, uma vida benéfica, e a gente estando bem com a gente mesmo, o que a gente vai fazer para o nosso próximo é a mesma coisa. Exatamente. Então, eu acho que a consciência maior desse papo, é a gente trazer isso, né gente? Agora nós vamos aparecer aqui um pouquinho também, fica do lado do meu amigo. Isso. É o seguinte, teve um cara que falou, isso que eu tenho outro dia, falando assim, nosso corpo tem trilhões de células, e elas funcionam de forma autônoma, quer dizer, o que isso quer dizer? O meu fígado, quando ele está processando lá as coisas, quer dizer, não precisa de eu mandar um comando para ele, e tudo. E eu falo assim, graças a Deus, que se dependesse da gente ficar dando esses comandos para o nosso corpo funcionário, a gente está tudo ferrado. Aí a gente está perdido, né gente? Está tudo ferrado. Está ferrado. Bem, família dele, o papo foi bom, a prova foi boa, né? Gratidão por a gente estar aqui, esse momento especial. O Luiz está aqui, né? Estamos aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas conectado no mundo inteiro, no Brasil todo. Então todas as belinhas que estão aqui agora, né? Da nossa família, que só vem crescendo. Está aí, ó. No final do vídeo, a gente vai deixar o contato direitinho. Futuramente, o Luiz também vai estar disponibilizando o curso, né? Pelo Hotmart, então vai ficar ainda mais acessível para todos que quiserem dar início, aprofundar, dar continuidade do que já começou, né? Então, existe essa oportunidade aí para todos nós ter uma qualidade de vida melhor. e de uma forma simples, né? O nome é complicado. Eu mesmo não sabia que se tratava. Repete, please. Ayur. Ayur. Veda. Veda. Ah, descomplicou, né? Tá lendo? E é fácil, quem precisar, aí, deixar o contato, manda as perguntas aí, tomou o prazer de estar respondendo, através aí do amigo Chico Abelho aí, dos Abelitas, né? Que a gente possa estar colaborando para a gente ter um mundo mais saudável, emocionalmente, sabe? Mentalmente. a gente possa ser mais prósperos, né? Mais próximos e mais prósperos, né? Que a gente entenda que para eu estar bem, ele não tem que estar mal. A física quântica fala, é isso. Se nós, se a gente tiver bem, nós vamos gerar mais bem, o bem vai voltar para mim, as coisas vão estar acontecendo, é nisso que eu acredito, é nisso que eu trabalho também, para que a gente possa estar cada vez melhor e mais saudável. E para isso, você tem que cuidar bem de você mesmo. É isso aí, gente. Um abração, Chico, com o nosso carinho imenso, tá? Beijo no coração. Abraço, gratidão. Nossa primeira abelha, que começou essa família aí, que hoje não acaba mais, só aumenta, né? Graças ao bom Deus. E estamos aí, ó, mais duas abelhinhas aqui, em Minas Gerais, Belo Horizonte, a serviço, tá bom? Conte com a gente, um grande abraço, foi um prazer. Tem mais? É, três, senhor! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto